E aí, censuradas? Acabamos de chegar na Suíça, hoje estamos em Zürich e a gente saiu andando aqui perto do hotel, a gente está no bairro de Zürich West, que é o mais descolado da cidade. Então tem muita coisa legal, a gente foi para um barzinho antes, a gente comeu e tem também a maior, a segunda maior torre da Suíça aqui, ela tem 34 andares, eu filmei um pouquinho para vocês e agora a gente está na Frau, qual é o nome aqui? Frau Gerald's e essa pracinha é toda bonitinha, tem shopping, tem restaurante, é bem legalzinho, a gente está conhecendo agora. Então, let's go! Tchau! Tchau! E aqui também tem essa torre de conforto. Tchau! 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 Hoje nós começamos o nosso city tour por Zurich pela rua principal e mais cara, acho que é a mais cara do mundo porque ela só tem as lojas de marcas mais famosas, aquelas super caras que a gente só vê mesmo na Fashion Week, Village More pra quem é do Rio e a gente andou um pouquinho nela, mas não tem nada aberto agora, também a gente não ia comprar mesmo São 10h da manhã, não tem como não, são 10h30 quase Agora a gente vai andar por outras ruas que são as mais bonitinhas, mais portorescas daqui, ali atrás já tem uma Música 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 Bom, chegamos na Lindenhofplatz, que é uma praça e uma colina e daqui você tem a vista da cidade, tipo, gratuito Ali é a cidade velha, cidade antiga, que também é um ponto turístico, essa rua principal também é um ponto turístico Daqui a pouco a gente vai lá Música Música A gente andou uns dois minutinhos, chegou na igreja que tem a maior torre de relógio da Europa Que é a St. Peter Kittcher E aí a gente desceu, continuou descendo Aí chegamos nessa praça que é a Münsterhof Que ela tem várias construções medievais em volta, como vocês puderam ver E tem esse relógio aqui, que passou 15 minutos tocando o sino Agora tem outro já Já voltou a tocar o sino Ah, meu Deus Agora a gente vai aqui atravessar a ponte e chegar na Niederdorf Que é a cidade velha Música 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 Chegamos no Café Schubert Que é a cafeteria mais tradicional aqui de Zurich, dessa cidade velha A gente deu uma olhada lá dentro Ela parece pequenininha, mas na verdade tem bastante espaço lá E agora eu descobri uma pela internet aqui do lado, que se chama Cabaré Voltaire A gente vai lá pra ver qual que a gente prefere pra comer Agora chegamos no Cabaré Voltaire e tá fechado Então a gente vai voltar pra outra Ele é bem alternativo, acho que acontece coisas de arte também Enquanto as pessoas comem Ah, fica bem, é bem pertinho, vamos voltar Música 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 Bom, agora terminei meu passeio por Zurich Ali atrás tá a Opera House Essa praça aqui é uma das maiores da Suíça E da Europa Que se chama Secksenlautenplatz E logo ali do lado Você pode ver o Lago Zurich Que é o mais famoso daqui, né Você pode ver pelo nome Agora eu vou Pro hotel Porque a gente vai pegar um trem hoje Pra outra cidade que se chama Lucerna Ela é um pouco menos famosinha Mas dizem que é a mais bonita daqui E vai ter muita coisa legal pra gente fazer lá A gente vai esquiar Lá perto Então tô bem ansiosa É isso então Até Lucerna Música 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 Ah, 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 é a coisa sempre mais Ah, 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 ah Ah, ah, ah